Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cá estou eu aqui no Céu de Mateusinhos. Amanhã penso que é o último dia de festa. Já termina. No Céu de Mateusinhos são três semanas. E é uma festa muito bonita. Eu quando estava em Andorra adorava vir aqui ao Céu de Mateusinhos. É uma festa fantástica. É como ao São João. Então olha, eu adoro. E viemos passear um bocadinho. Viemos fazer uma visita. Isto aqui está bonito. Vou-vos mostrar só um pouquinho aqui da entrada. Estamos a passar aqui o metro. Estão a ver? Vai ali o metro ali ao fundo. Quem conhece Mateusinhos sabe que a festa é o Céu de Mateusinhos. Que é um espetáculo. Senhor de Mateusinhos, olhem-vê. De 20 de maio a 12 de junho. Ah, e termina amanhã mesmo. A festa é de 20 de maio a 12 de junho. Ou seja, são três semanas, é? É três semanas. Por isso é assim. Vou-vos mostrando um pouquinho. E vamos continuar com o passeio. Olha a sardinha e vê o que é a sardinha. Boa tarde. Boa tarde, essa carne é de quê? Isto é a carne de porco. É a pá de porco. Ah, é a pá de porco. É o porco disto. Mas leitão também tem, não é? É. É porém tão e isto também. Obrigada. São seis, cinco euros. Exatamente. Vou levar então duas daqui, vá. Não quero é que sejam velhas. Estas aqui. Pronto, seis. Já chega, sim. Não quero mais. E vou levar seis de tarta também, para fazer tartas de fruta. Uma. Espera aí que eu estou a ver. Duas. Duas. Porque há uma que não tenho coisinha de maio. Ai, mas de... Quais? Esta. Ah, mas por isso é que tem que se conferir. Deve estar para aí. É isso que eu estou a conferir, que é para não levar a maio? Não, se não, eu ia ver. Se não conferir, se eu ia ver. Três. Tem que se ver que algumas vezes cai. Quatro. Cinco. Seis. Pronto. Seis de cada. Aqui é uma dúzia, não é? E agora estas? Qual é? A metade. As outras estão... Está fixo, não é? Está? Já. Levo três desta também, porque. Seis desta, digo. Seis bolinhas de arroz, vá. E tens algum assim de coração? Tenho de coração, tenho. De coração, tenho. Estou a ver assim mais formas que eu preciso. E acho que não. Pronto, levo esta. Já está. Levo seis de cada. Seis para o bolo de arroz. Levo seis para as beijocas. Para o mínimo mínimo. Para o beijocas. Mini. E estas é para as tarteletes de fruta. Barato? Estas até foram baratas, não é? Porque estas seis... Dez euros. Não. Seis de cada doze. Doze dez euros. Estas custam mais. Estas é que são as mais caras. São em inox. Sai a um euro e 55 cada uma. Ou seja, dez euros e cinquenta as seis. É muito dinheiro, mas pode. Dez e cinquenta com dez, vinte e cinquenta. Vamos ver se ela faz por uns vinte, vá. Guarda-te isso. Assim. Vou dar uma vista de olhos mais a estas pecinhas de cozinha. Eu gosto muito de ver estas peças de cozinha. Então eu adoro estas coisas. Vou ver se encontro assim alguma coisa diferente para mim. Ai, que giro. Vamos com o leite. Olha, a mulherzinha vinha trazer o leite à porta, assim, numa cozinha desta. Cascadores de batalhas. Está lindo. Você arranja-me uma saquinha? Então não arranja, agora eu vou-se acender na mão. Você tem esmagador de alhos? Tenho. Ou andas? Por aqui. Está ali ao fundo. Por bem. Agora, com licença. Posso ir ver? Pode. Três. Já lá vou ter. Ponha aqui a cima. E três seis. Isto é para tirar o caroço. A cereja e a azeitona. Este tira o caroço. A cereja e a azeitona. E esmaga o alho. Aqui. Está bem. Vou levar isso, então. É, quando a senhora falou na cor, é o binocho. Então era a unha alquimona. Mas se é para tirar o caroço, se comprar as leitonas sem caroço, já não falta isso. Tem um dia. Eu também gosto. Eu gosto mais dela. Sabe melhor. Pronto, vamos lá, então. Olha a cataplana. Cataplana é cara, não? 55 euros. Que é inox. É inox, é por isso que é cara. Vamos dar uma catana, cara. Catana. Catana. Não, mas tu... Perigoso para estar aí, assim, não? Claro. Não é do Sandoca? Não. O que é isso, Sandoca? Acho que era o Sandoca. Ai, o que é isso? Era o Filmo que usava. Não era. Sandoca. Era o Filmo. Era o Filmo. Olha, não queres isto, amor? Que dizias que fazia falta? A mangueira. A mangueira ou a torneira? A pistola. A pistola, mas isso. Quanto custa? Não te aches que tinha 10 euros. Mas vão meter o dedo na ponta da mangueira e já está. É verdade. Vão meter a ponta, o dedo na ponta. O que é isso? É de fazer os fios ovos. Custa 9 euros esta pecinha, olha. Isto cansa. Ponteiro. Antigamente, para partir a pedra e tudo, era assim. Chegar ao final do dia, todo errou. Mas era isto, olha. Hoje em dia não se usa. Usa as pessoas mais antigas, sim. Outra umas coisas. Obrigada. Vamos então aqui, para a senhora fazer a conta. Sabes para que serve isto? Uma escobadaço. Para não parar as grelhas. Já temos. Tens um bocado de pato a 4 quilos. Custava tanto. Olha, ou esta ou esta. Quanto custa, amor? Ou esta. Porque a outra é igual a esta, só que só tem 4 pelos. Tem que estar completa, não é, Fábio? Claro. Para não me limpar nada. Caramba. Não sei quanto é que custa. Qual é o preço do meio da boca? É igual ao preço. Não é igual? É, 3 euros. Mas esta é mais resistente, não é? Esta que é mais resistente do que esta. Isto acaba por sair os fios ovos. Já foi, já está. É 4 euros, senhor. 4. Pergunte ao meu. Diz que era o quê? Não sei. Diz que era o mesmo preço. Era o mesmo preço maior. É, o maior. Mas o preço, qual? 3 euros. Ai, 3 euros. Não me botei quanto. 3 euros. E vamos, 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 esta. Tu vês qual é a melhor? Qual é a melhor para limpar? Eu creio que será esta que é mais resistente. Esta não achas mais coisas? Não, porque isto vai acabar a fazer isto, sabes? Por abrir, não é? E outra que temos, sabes, óbvio. Só tem aqui 4 pelinhos. E também nos tem que botar a voa. E não tira nada, não é? Claro. Tens que tá aí... E assim não. Olha, onde embora? Vai estar aí todo dia, a ver certas. Esta... Ah, já levo muita coisa. Não? Esta quanto custa? E é que agora vamos andar carregados para cima e para baixo com isto? Não, deixámos aqui na senhora e viemos por aqui a comprar. Ah, mas então não pagamos. Só pagamos no piso. Só pagas depois. Claro. Lembras-te disto? Vá, esta. Lembras-te disto? Vá, esta. Eu compro-nos de zona. Lembras-te? Eu tiro esta. Amor, eu levo isto. Lembras-te? Sim, eu levo esta. Lembras-te desta? Que nós tivemos esta? Fazia as tostas mistas. Mas esta é mais antiga ainda. Mas eu não quero, eu gosto mais desta, pá. Põe-se esta, vá. Põe-se ou... Não, leva-me esta, vá. Assim. Esta acertar, que eu também quero, vá. Tchau, tchau. É isto, não é? Vamos já embora. Pronto. Ah, sim, senhora. Põe aqui para nós não virmos os salários, os carregados, ir e vir. Olha, também é como quiser. Olha, o material está aqui. Se não vier, não fica cá, não é? É, pago já. Pode ser a redonda a conta. Ainda mais, já estava a redonda a 16 metros. Isto é o que é? Isto é ossos. Waffles. Quanto custa este? 25. Mais caro. É. Mas é muito bom, lá está. Quando você comprar 10 ossos, está aqui em casa. Mas tu não precisavas de... Isto é um pouquinho, como se perdeu. Não me faças gastar mais dinheiro. Mas tem que ver qual é a panela. Não, é de... Ou é silâmpos. É nosso é silâmpos. Pronto. Mas apareceu, carinho. Ah, porque tem a ver com a medida? Não, a medida é universal. Eu já estou aqui, vai fazer a unidade. Vou montar tudo. E agora para tirar tudo... Falta a escova, não é? Vai, mas eu vou enverulhar-vos porque isto é perigoso. É, sim, sim. Isto é... São 69 euros. Olha, mas eu abri uma loja na pandemia. Aonde? Em Quimarães, mas já fechei. Ah, aqui é o... Gosta é a vista. Gosta de andar assim da hora? Também gostava. Era um... Isso tem mais convívio. Os que vão aí em cima da banca. Você tem mais convívio, não é? Não, eu não estive bastante banca. Não sei, mas... Eu costumo dizer que te ando nas feiras há 54... Você tem a minha idade, mais ou menos. É 54. Ah. Eu ando aqui nas feiras há 54 anos, mais 9 meses. Amor, tem a tua idade? Não, é mais nova. Mais nova, carinho. Vou pôr aqui, está bem? Mais nova, um grande. Olha, posso? Pronto. Mas isto, olha, isto é a vida. Você é de Guimarães? Sou de Guimarães. Linda Terra. Briteiros, São Salvador. Está na... 89, 88. 80. Olha, pronto. Vou comer um caldinho verde, a saudade, o caldinho verde. Olha que bom. Tem molho, tem cor. Vou provar, vou provar. Está distinto. Está muito bom. O caldinho verde está muito bom. Viemos aqui comer, já que estávamos aqui no Cedo Matosinho e não podia faltar, tínhamos que ir comer. Então vamos provar a bifana e o pão com chouriço. Eu adoro comer estas comidinhas tradicionais e festas. Já tinha saudades. Foram muitos anos lá fora e nós já não passávamos, depois com a epidemia também, há dois anos que já não havia festas. Então nós estamos a aproveitar e vamos comer estas coisinhas boas. Não vale a pena ter inveja, é? Está bom, não? Está muito bom, o caldinho verde. Agora vamos provar a bifana. Vamos lá provar a bifana. Vou cortar metade, porque isto é muito grande. Tem muita carne, não é nem para isto. Olha, a bifana está muito boa. Este pãozinho é o pãozinho tradicional. Está uma maravilha. Feita num forno a linha. A bifana está muito boa. E o pão também. Adoro. Adoro as bifanas neste pãozinho. Já provei a bifana especial. A bifana está muito boa. Com este pãozinho no forno a linha. Está um esgadado. Vou comer agora um pãozinho com chouriço. Olhem que delícia de pão. Olha que pão grande. Olhem para isto. Vou abrir a meia. Olha. Olhem para isto. Ainda está quentinho. Olhem a folga. Olhem que maravilha de pão. O pão com chouriço tem um preço de 3 euros cada pão. E temos a bifana. O que é? A bifana custa 3 euros e 50. O caldo verde 2 euros e 50. Também estava muito bom. Vai ser o nosso comer. Já estamos a aproveitar a comer por aqui pelas barracas. E enquanto isso a gente passeia e vai provando as coisinhas boas. E acompanhar, olha. Acompanhar um tanguinho que vai tão bem. Uma cervejinha com groselha. Para quem não conhece o nome de tango, é cerveja com groselha. Também não sei o preço, mas não é caro. E agora vou comer o meu pãozinho com chouriço. Como está a saber tão bem. Eu adoro este pão, pessoal. Que bom. Estou-vos a fazer em vez. Água na boca. O pão com chouriço e a bifana. E o caldo verde. Está uma maneira. Não sei se ainda vamos chegar por aqui. Se ainda vamos provar mais alguma coisinha. Também gostava de provar a samba de meitão. Delícia. Está a acabar a porta chouriço. Está uma delícia. A conta já não tem chouriço. É só pão. Mas até o pãozinho é bom. Gostoso. Vai jogar uma? Vou. A ver se acerta. Estamos aqui na zona dos carroceis. É muito barulho. Muita gente. Muita confusão. E eu vou vos mostrar um bocadinho disto. Olhem aqueles carroceis ali ao fundo. Ui. Tem de tudo aqui. Temos que vir com a carteira recheada. Há de tudo. Não falta nada. Tantos carroceis. Tanta coisa. Temos o pão com chouriço. A bifana. Temos sandras de leitão. Temos aqui de muita coisa mesmo. Muita coisa. Não falta nada. E restaurantes, cachorros. Há de tudo. Há aqui. Não falta nada mesmo. Esta festa é muito grande. Não tem nada a ver com algumas festas que há por aí pequenas. Não é? Mas o típico mesmo daqui é o pãozinho com chouriço e a bifana. E as farturas, claro. Olhem. Não tem nada a ver com as festas. Tchau. Perfeito! Eu não conseguia! Eu não conseguia andar aqui! Agora vai avivando o carro verde pela boca fora! Eu não conseguia andar aqui! Eu não conseguia andar aqui! Eu não conseguia andar aqui! Muito grande! Isso é bom? São boas! Qual será a boa? Eu não vou levar o amendoim não! Eu vou avivar! Avivar será boa! Amor! Qual gostas mais? Vou levar o avivar ou o amendoim? Isso que é o amendoim! Avivar também é boa! E a barriga somente emina de quinoa! A barriga emina de quinoa! Assim eu vou separar a barriga! Mais é bom! É muito bom! Vou levar este. Qual é este? Amendoim. 3 euros. Isto é amendoim que a cara lhe dá-nos. Queres provar a Serencio? Isso não é bom? Posso? Prova, amor. O fundão, onde é que está? É perto, depois da guarda. Depois da guarda. É boa. Mas está um bocadinho azeda, porque eu tenho a boca doce. Comi o girassol caramelizado. Porquê que esta é mais cara? É melhor. É melhor. Mas levámos desta, não? Pode ser um quilinho desta. É lá. Não consigo um pouco, não é? Sim. Aguenta, não? Mas não queria aquela vez melhor. Esta amanhã só gosta de coisas saudáveis, coisas boas. É? É. É. Olha, se eu não desse assim à esponha, entre doces, e isto era por isto também. É isto que eu quero. É. Eu já não. Já era capaz de vir um bocadinho mais colorido. Mas, isto também, é assim, é como a tudo. A primeira gerada está também. Agora vou para ali e faça lá. Mas depois de calhar aí uma hora. Mas não dá a caviar. Não dá a caviar. Bem, eu estou a falar. Eu vou comer as cerejas. Eu não tenho mais nada. Estão sempre a curar. Às vezes pode ser assim. Estão sempre a curar. Estão sempre a curar. Estão sempre a curar. E é mesmo aqui que nem dá para falar com tanto. Mas não me vai... Nove dias que leva a sair. É. Dizem que é três dias a vir, três dias a estar e três dias a sair. Ai. Já para andar a fazer o discurso. Por isso a falta. Não. Mas para aí seis elas estão passadas. Então ao sétimo já não custa tanto. Não. Depois já, quando vem mesmo, é ali. É na lista. Eu sinto que é na lista. É aqui mesmo. Mesmo atrás. Não dá para nem mochecharem. Isto não chega a ler nada. Não tenho mochechado. E tu não vê. Não. Mas tem a fazer um... Olha. Descobruchar mas não estar assim do lado. E tudo. Isso passa. Isso passa. Agora há dois dias com o menos pronto. Obrigado. Obrigado. Estava a falar da boca. Não entendi. Tinha uma afta. A senhora. De comer tantas cerezes. Diz que tinha uma afta na língua. Mas no fundo de tudo. Estava um pouco difícil. Complicado. Complicado. Claro. A senhora diz que há mais uma afta na língua. Os aftas levam nove dias a sair. Total são nove dias. Há três dias a vir. Três dias a estar. E três dias a sair. Olha a criatura tem que estar nove dias a cinco afta. Eu também ganho de vez em quando. Tchau. 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 Tauia. cansada. Tudo isso. Tchau. Agora vou provar se está no encontro. Para ver se é boa, vamos abrir para ver o que é que tem dentro. Esta não é bifana? Não tenho muito molho, não tenho. E depois é assim, para acompanhar um copinho de champanhe, vinho espumoso, espumante, mas não tem cerveja, só servem mesmo com este vinho, ou branco ou roséola. Honestia ou cola? Honestia ou cola, mas eu antes queria uma cirurgia, não tenho. Então vou mover um vinho rosé, vamos ver se é boa. Não há nenhuma especialidade. Com o preço, sete euros. O leitão está frio. Não gostei nada da sandra de leitão, pessoal. Eu vou-vos mostrar, olha. As melhores sandras de leitão do mundo. Se aquilo é o melhor do mundo, eu vou ali e já venho. O leitão frio. O pão não valia nada. A sandra, sete euros. Não valia nada. Só estava, era picante. O vinho, o espumante parecia água. Só tinha era gás. Gastámos 20 euros entre os três, com duas sandras de leitão, dois copos de vinho e uma Coca-Cola que o meu filho bebeu. Olha. Enfim, foi o dinheiro mais mal dado que eu dei. Agora vamos tomar um café por aí, comer uma farturinha, a ver se me tira este gosto da boca do leitão, que eu não gostei nada do sabor do leitão. Agora vou buscar as minhas encomendas, que deixei na senhora, paguei e deixei lá guardada, para não andar carregada. Agora vou aqui às farturinhas, vou levar meia dúzia de farturas, 5 euros, que custam meia dúzia de farturas para casa, para comermos em casa. E vamos embora, porque já demos a voltinha à festinha toda, já nos despedimos, agora só está o ano. Vamos lá às farturinhas. Como é que são estas? As de cima há 2 e as de baixo há 3. É 2 de morango, uma de Ferrero Rocha é para ti, não é? Então vou levar daquelas normais, não, não quero. Ou churro, leva churro. Churro é mais pequeno? Está num... Os churros já como é que são? Meia dúzia é 4 euros ou uma dúzia é 6? Meia dúzia é 4 euros. 覦 o man na terra. Está no fameita? Não tem bolinhas de chuva o churro. Não tem bolinha de chuva. Isso. É a mesma coisa. Vai para cá mais. Meus queridos, acabou a festa, já comemos, já passeámos tudo. Agora o marido e o filho foram buscar o carro e eu vou pegar aqui uns sacos de carvão. Vou levar o carvão zero, que é bom, diz que não faz fumo, que é um carvão bom para eu assar dentro, na churrasqueira de dentro, não é? Também ela não faz fumo, mas pronto, mas o melhor, é mais ecológico. E vou levar o carvão normal para fazermos agora para o churrasco, para o Santo António e para o São João. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam-se no meu canal, quem não estiver inscrito. E ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Meus queridos, obrigado por tudo. Beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos e até o próximo vídeo.